Oi gente, hoje a Cozinha Universitária está um pouco diferente. Eu vou aprender algumas técnicas gastronômicas com a professora e chefe Daniela Binauch. É isso professora? É isso. Vamos lá, Jelantana? Vamos lá. Está disposto a aprender? Então, tá. Vamos começar pela base, né? Base dos legumes. Como a gente já viu a higienização dos legumes, nós já fizemos. Sim. E eles estão aqui prontos para a gente cortar. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos começar os cortes básicos de uma cozinha. Certo. Muitas vezes a gente não entende por que eu tenho que aprender a fazer isso. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa. Eu como primeiro com os olhos. Eu vou comer com os olhos para depois eu colocar na boca e ter a vontade de comer. Então, a ideia dos cortes é eu manter um padrão de apresentação. A gente sempre aproveita as aparas. Na cozinha a gente toma cuidado para evitar o desperdício, para diminuir esse desperdício, ajudar o meio ambiente, com toda essa questão ambiental que a gente tem. Mas a gente precisa deixar a comida bonita. Vamos começar com uma parte boa que é a... Cebola. Vamos chorar um pouquinho juntos? Vamos. Ou talvez não, né? Nós temos aqui um bolo que nós vamos fazer de nichê para fazer o descarte. Uma faquinha pequena que a gente chama de legumeira. Legumeira. Isso. Aí a gente vai cortar, coloca assim a pontinha da faca. Aqui mesmo? Isso. E gira ela que ela vai... A cebola roxa e a cebola branca, a ideia é... Não, é que agora é um pouquinho aqui. Isso. Pode entrar com a parte de baixo da faca. Ah, ela é uma higiene, por isso que você está sofrendo. Ela é uma higiene. Gente. Aham, ela é uma higiene. Você fica sofrendo. Tá, do outro lado também? Do outro lado também. Essa é a raiz da cebola, certo? Certo. Essa raiz, se você não tirar com profundidade, assim como eu tirei, ela vai ficar inteira. Você vai picar e ela vai ficar inteira. Aí as caras vão se manchar. Em algumas técnicas a gente quer que ela fique. Agora a gente não quer que ela fique, tá? Então a gente vai tirar toda ela. Pode puxar de baixo, ó. Ó, já foi melhor, pessoal. As três consegui tirar. Conseguiu? Ela é uma higiene do cebola. Eu vou fazer um pequeno corte, assim, na casca, pra tirar a primeira camada do cebola. Porque como a noção, a casca dela é muito fina, o que acontece? Pode ter acontecido alguma coisa nesse processo da cebola. Até ela colher, até ela chegar na nossa geladeira. Então essa primeira camada aqui, eu tirei ela pra fora. Eu descarto ela inteiro. É, você vai ter mais que uma. E eu já comecei a chorar, você não é? Ainda não. Você vai passar a faca aqui, vai tirar essa ponta que tá estragada. Mas agora a gente vai começar a usar a faca grande. O que acontece? Você não pode usar essa modelo de faca. E muitas vezes as pessoas, quando olham uma faca maior, ficam com receio de utilizar ela. Precisa ter firmeza na mão. Se você precisar segurar ela um pouquinho mais pra frente, segure. Na lâmina, né, que eu já vi. Mas você tem que segurar sempre nessa posição. Então você vai precisar segurar com a tua mão esquerda a cebola, que no teu caso tá assim. E você vai vir com um corte preciso. Se você precisar fazer aquele movimento de vai e vem, como você tá atrasando, você faz esse movimento de vai e vem. Diferente que eu já tenho habilidade, vou entrar com a faca inteira. Certo? Agora você vai deixar ela em pé. Ao contrário, essa base tá maior. Aqui, ó. E vai segurar ela e vai partir ela também. Ao contrário. É isso. Então você segura ela aqui nisso. Vem com a mão. Perfeito. Essa é a ideia. Vamos fazer o corte a julienne. Que é um corte básico. Nada mais é que ela em tiras. Pra ele, se eu cortar a minha cebola assim, cortar a cita maior, tá? Se eu fizer esse corte, tá vendo que as figuras dela estão assim, né? Se eu cortar ela assim, eu não tô fazendo julienne. Eu tô fazendo em meia ou doce. Jumbo e meia ou doce. Isso mesmo. Olha a meia ou doce. Ela tá informada de meia ou doce. Certo? O outro corte que nós vamos fazer agora, que é o julienne, nada mais é que eu vou passar pelo comprimento. Então eu vou pegar a minha cebola, a minha mão em forma de garra, porque eu tô segurando os meus dedos, protegendo eles. Não é uma posição fácil, então eu seguro da maneira que você se sente mais confortável. E a gente vai vir com a faca. Se você não consegue ainda fazer um movimento que vai bem, você vai reto. Só que eu tenho que cortar fininho. Porque o julienne tem uma espessura, pode ser grossa ou pode ser fina. Como é que é a primeira vez, a forma como sair precisa de treino para desenvolver a habilidade. Assim, né? Assim, exatamente. Exato. Reto, entendeu? Porque você não... Essa ponta dessa faca aqui. Mas a gente passa esse menino, essa faca, essa faca diferente. Vamos para o nosso alho. Alho é uma coisa bem simples, né? Qual é o que a gente faz para a estação no alho? Então a gente faz. Coloca ele no quadro. Coloca a perna levemente. Meu Deus do céu, entendeu? Ó, vou tirar a mão dele dele. E eu não preciso apertar muito, porque eu não quero esmagar o lado. Piorar ele aqui e vai fatiar ele. O que eu posso fazer? Eu posso fatiar aqui em todo momento, tá vendo? Eu vou fatiar também. Eu vou fatiar também. Abre ele duas vezes e depois eu vou cortar a higiene. 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 Eu vou fazer o corte que a gente chama brunoise, tá? Brunoise, ele pode ser pequeno, médio ou grande. Então eu vou fazer o quê? Aqui eu já falei. Claro que esse movimento que eu estou fazendo é para formar toda a minha faca. Que é a minha experiência que a gente tem, certo? Então você pode não fazer esse movimento e sim vir cortando. E a medida do brunoise, normalmente quando a gente utiliza o módulo de brunoise, ele se torna de 3 por 3. 3 milímetros sobre 3 milímetros. Ele tem que ser um quadradinho perfeito. No dia a dia, eu não vou chamar brunoise dessa forma, mas eu tenho que saber essa técnica para onde eu estiver. Então você vai adaptar o módulo do corte para onde você estiver, para onde você estiver. E esse cheiro que fica na mão do alho, como faz para a gente tirar? Então, a gente tem algumas técnicas, algumas caseiras e outros profissionais. A gente tem um sabonete de aço nox, que ele é feito para você lavar. O que a gente precisa entender? Tanto cebola no alho, quando você for lavar a mão, você não coloca nenhum produto. Nem detergente, nem sabonete antisséptico, nenhum produto você coloca na mão. Terminei de cortar, eu vou até a torneira, ligo a água e esprego a minha mão naquele sabonete. Eu não tenho sabonete, a minha pia é de nox. Na pia, dentro da pia, a água e a pia, eu preciso esfregar. E aí, como o nosso colega nos deu a ideia, eu posso pegar uma colher e esfregar uma colher, a mão numa colher de sopa, né? Você pega e esfrega ela, você vai tirar esse cheiro. Então, o que que tira o cheiro? O contato da tua mão, a água e o aço nox. Então, quando você pega uma colher que ela é de aço nox, ela vai fazer o mesmo efeito desse sabonete que tem com aço nox. Nós temos aqui dois tomates, certo? O que que nós vamos fazer? Nós vamos fatiar, cortar ele ao meio. E como o Gui te falei, nós temos ao meio pelo colimento, né? E não pelo lado certo, exatamente. Nós vamos usar ela pra torta de legumes. Nós vamos tirar a semente e descartar a semente, tá? Então, eu venho com a caminheira e faço isso aqui. Vou tirar tudo e acima a gente. E esse tá muito lindo. Algumas pessoas cortam com um paquinho de ceco. É raro? É certo? Eu preciso achar uma forma de cortar sem esmagar o tomate. Esse é o certo, eu não posso esmagar ele. Então, qual é a dica que a gente dá? A casca do tomate que manda mais dura, sempre pra baixo. E o que eu vou fazer? Novamente, um julienne. Porque a gente quer cortar ela em cubos, certo? Só que eu vou te dizer uma coisa. Aqui eu cortei um julienne médio. Tá vendo aqui a espessura? Vamos colocar aqui pra você ver a espessura do tomate. Julienne é um julienne grande. A gente vai fazer o que? A gente vai fazer os cubos. Eu faço aqui e aí eu vou fazer os meus cubos. E isso. E dá pra ver se a casca é pronta mesmo, tá? Porque às vezes a casca fica tudo emendadinha e você tem que encontrar um recontrandado.